Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então eu tenho que viver esse dia, me esforçar para viver com muita alegria, ficar feliz. Desejo para vocês um ótimo dia. Acho que não saiu, mas saiu. Um ótimo dia abençoado. Hoje o tempo está nubrado. Não choveu ontem. Mas está a previsão de chuva para hoje. O que eu vou fazer nesse exato momento? Eu vou sair para dar o desfrute. É bom a gente sair por ocupar a mente. Quando a gente está na crise da fibromialgia, a gente tem que sair, distrair a cabeça. E é o que eu vou fazer hoje. Esses dias eu tenho ficado em casa, eu tenho feito as coisas, eu lavado a roupa até na mão para deixar a mente. Então hoje está mais fresquinho, e o sol ainda não deu o ar da graça. E eu vou sair para poder se distrair um pouquinho. Vou ver. Vou ver loja. Se der para gravar para vocês, eu gravo. Não tem a festa do filho da Tainara? Estão escutando? É a dita cuja carcarada Ana Carla conversando com o ceguinho. Isso enjou. Está desde ontem à noite. Eu estava falando do camarete... Você conversou comigo ontem de tarde? Eu estava... Eu estava falando do camarete Janaína quando esse dito cuja ligou. E ficou... Depois ligou de novo, Janaína. Ficou. Tá. Dia 25, a gente se vê então. Tá? Tchau. Beijo. Estou atrasada. Vocês estão escutando? Não preciso falar, mas não. Eu vou avisar uma coisa para você. Eu vou sair para distrair a minha mente. Eu quero ir lá na loja de calcinhas, que é preço baratinho, que fica aqui no Caxi, a loja fábrica. Eu vou sair para distrair a minha mente. Eu não quero ceguinho atrás de mim, não, hein? Porque o cara é chato. Né, Janaína? Não estava falando contigo, o maré de Janaína? O cara é chato impondo Ana. Impondo Ana. Se o cara não enxerga, já está impondo Ana. Imagina se ele enxergasse. Pronto, falei. Tu te cuida, hein? Ele tem o jeito de chamar na xinxia. Tchac. Ó, quero nem saber. Ana, a Carla não é criança. Ela fica arrumando esses peguete. Então, ela tem uma festa dia 25 para ir lá. Uma festa do garotinho lá. Neto da... Bisneto da Ema. Pronto, falei. E o cara está desde ontem, já perturbando se ela vai, se ela vai. Ó, quero graça, com esse ceguinho, não. Eu quero passear. Eu quero distrair as minhas ideias. Tranquila, na santa paz do senhor. Quero você com esse ceguinho atrás, não. Desvia ele. Poxa, faz mais barato, né não, meninas? Eu, hein? Cara chato. E outra, eu sabe que eu não gostei do tom dele. Cheio de gíria. Qual é, né, Carla? Qual é? Qual é? A colher é a mulher do gafo da faca. Eu não sei. Eu sei que eu não conheço o cara, mas só pelo jeito, o tom de voz do cara. Tu vai dançar miudinho na mão dele, hein? Olha. Ele só vai te pegar pelo tato. Né? Porque as pessoas que não enxergam, elas, né, o tato, quando você vê o cabo de vassoura, já tá tomando no seu lombo. Então é isso, meninas. Eu vim aqui dar um bom dia pra vocês, né? Pra vocês não ficarem sem vídeo aí. Fazer vocês rir um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Não tô tão assim cômica pra fazer vocês rir, mas a Ana Carla já tá desde ontem, né, fazendo eu rir. Rir sem vontade. Eu falando com a amarete de Anaína, e Ana já tava com esse ceguinho perturbando. E agora logo cedo o ceguinho tá perturbando. Pelo amor de Deus, faz mais barato. Eu já falei pra Ana Carla. Às vezes, é bom a mulher ficar sozinha pra se valorizar como mulher, pra refletir se é isso que ela quer pra vida dela. Porque eu vou falar pra vocês mesmo, né? A mulher pode viver sozinha. Por que que tem que ficar com o homem atrás perturbando? Mas a Ana, ela tem, sabe? A Ana, ela tem uma fantasia de casar. Ela tem vestido de noiva guardado. Na casa da Ana Maria. Olha a ilusão da Ana Carla. Quem falou que vestido de noiva traz felicidade pra alguém? Quem falou que se vestido de noiva trouxesse felicidade, a falecida princesa Lady Daiane tinha sido feliz e feliz e feliz. Ana Carla, vestido de noiva não traz felicidade pra ninguém. Hoje em dia, muitas pessoas estão buscando a felicidade. Mas em vez de buscar a felicidade, eu boto isso na minha vida. Busque a paz. Porque se você tiver a paz na sua vida, você realmente vai ser feliz. Você vai estar com pessoas que realmente você quer estar, né? Porque você tendo a paz, você é feliz. Agora, isso não significa que pra ser feliz tem que ter um homem. Quem falou isso, né? Isso já... Esse tempo que nós vivemos agora, isso já mudou. A mulher é independente. A mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher pratica esporte. Então, a maioria das mulheres se igualam o homem, até em matéria de trabalho. Tem mulher motorista de Uber, motorista de ônibus, pedreira, tudo mecânica. Então, a mulher tá, ó. Mas, igualdade ainda não tá totalmente, né? Porque tem muitos homens que não aceitam, né? Porque hoje a vida profissional da mulher, ela pode ser o que ela quiser numa profissão, né? Então, o direito das mulheres cresceu muito, né? Ai, Glória Vitória, desde o tempo de Pedrinho e Iesa, a mulher tinha que ser submissa para o homem. Hoje, ainda existe algumas mulheres submissa? Existe! Existe mulher submissa. Mas tá mudando isso. Esse negócio de mulher submissa tá mudando. Que a mulher tá caindo na real. Bom dia de vocês. Então, a mulher tá caindo na real. Se a mulher trabalha, se a mulher paga suas contas, a mulher é independente, a mulher pode fazer o que quiser da vida dela. Principalmente, a não querer arrumar homem. O que você quer dar bom dia para as pessoas? Ah, eu venho aqui e dou bom dia para você. Bom dia, gente. E ela tá aí. Ainda bem que eu não vou ter o vestido que eu tenho igual. Eu vou com azul escuro, eu vou com verde, eu vou com lilás, eu vou com vermelho, eu vou com vasachoque, eu vou com azulzinho. Aí, eu optei por esse daqui, a primeira vez que eu visto ele, né? Porque tá calor. Eu falei, eu vou vestir o lilás. Que ela também tem um assim, que tudo que eu compro, ela quer comprar igual a mim. A alça é diferente? Pelo menos isso, né? Então, eu escolhi esse lilás, eu botei essa pulseirinha aqui, lilás bem clarinho, com relógio assim, ó. Eu vou sair pela estrada fora, eu vou ficar na Carla, não quero seguir perturbando do meu lado, não quero, não quero. Já falei com ele. Falou com ele. Pode, eu me explico, a gente conversa. Pode, eu 25. Vocês viram como é que a Ana Carla agora tá andando nos panos? Fumadinho, cabelinho crescendo. Por quê? Porque eu falo pra ela, se cuide. Se cuide, né? Não precisa ficar curriola de olho atrás dela. É príncipe, é dragão, é pezinho. É pezinho? Pepe, pepé, pepé, ceguinho, amare mais barato. Vem que faz amare que não tem ninguém. Ninguém. Não quero ninguém. Quero estar na paz. Porque se eu tenho a paz, eu tenho felicidade. Mesmo cheio de dor do corpo, né? Mesmo cheio de dor, com a mentezinha, né? Por causa da fibromialgia. Mas eu tô tentando fazer vocês rir. Eu tô tentando fazer vocês rir e ficar alegre, né? Tá vendo? Quando a gente quer, quando a gente se permite, né? A gente vem fazer um vídeo alegre. Não quero fazer muro de lamentação aqui não. Never, não. Então, vocês ficam com esse vídeo que eu vou dar o desfruz de cana-carla. A gente vamos passear lá em Caxias, vamos no shopping da multidão, vamos na loja de calcinha. A gente ia pro shopping, mas optamos ir pra Caxias. Aí vou mandar um pouquinho, se eu tiver sentindo dor, eu sento lá e a gente vai distrair a mente. Mas eu quis deixar esse vídeo pra vocês desejando pra vocês. Hoje é sexta-feira? É. Sextão, meninas e meninas! Sextão! Até o próximo vídeo. Deixa o like, deixa o comentário que a bola da vez agora é o ceguinho perturbando. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Cara de pau mesmo. Tchau, pessoal!